F-250 Zangadona, a vermelhona que é o show, os sucessos começam a aterrissar na pista. Uma energia contagiante vai tomar conta de você. F-250 Zangadona, som e luzes, ok? Preparado para... F-250 Zangadona, aumente o volume. F-250 Zangadona. Zangadona, 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 Zangadona. É Zangadona. Então, aumente o volume e prepare-se. F-250 Zangadona, a vermelhona que é o show. A brincadeira acabou, crianças! O pesadelo dos paredões acaba de chegar. Zangadona, Zangadona. F-250 Zangadona, Zangadona. F-250 Zangadona, Zangadona, Zangadona. F-250 Zangadona, Zangadona. F-250 Zangadona, Zangadona. F-250 Zangadona, Zangadona. F-250 Zangadona, Zangadona. E eu sei que você merece. 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 E São Luiz Maranhão pra todo o Brasil, F-250 Zangadora. Não poderia ser diferente. Os melhores escolhem o melhor repertório automotivo do Brasil. E eu sei que você merece. E eu sei que você merece. DJ Duarte, inigualável. É zangadona. Então, aumente o volume e prepare-se. E eu sei que você merece. E eu sei que você merece. Ah, 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 ah. Um lobe, gatuzinho, safadinho. Vai até de manhã. Ah, 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 ah. Tô pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Tu vai, vai e sempre volta, meu quarto é o fim da rosa Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã SAF 150, Zangadona, o pés abriu dos paredões Aumente o volume, Rony Zangadão Inigualável vai comandando daqui Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida abalada eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fogão que a gente faz Te dou o love, que tu é fã, é gostosinho, safadinho, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Top gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã DJ Duarte, oh yes É Zangadona, então aumente o volume Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro cumprindo, bota e eu botando, vai até de manhã Música Este é o melhor repertório automotivo do Brasil Se você duvida, aumente o volume e sinta a diferença Porque ao vivo é bem melhor Aumente o volume e sinta a diferença DJ no arte inigualável F-250 Zangadona O resto É 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 o resto O resto O resto O resto Os projetos mais inigualáveis O resto É o resto Grande abraço O resto É 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 o resto O resto É o resto É o resto É o resto F-250 É o resto 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 F-250 Zangadora F-250 Zangadora F-250 Zangadora F-250 Zangadora F-250 DJ Duarte F-250 Zangadora 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 Zangadora F-250 Zangadora Então, aumente o volume e prepare-se. Zangadora Zangadora F-250 Zangadora Zangadora Tadelo dos Paredões de São Luís Maranhão, para todo o Brasil. Tadelo dos Paredões de São Luís Maranhão, para todo o Brasil. No meu som só toca, DJ Duarte. F-250 Vengadona. É como eu sempre costumo dizer, quem tem medo de concorrência não garante o serviço do que faz, então, aumente o volume e sinta a diferença. Tadelo dos Paredões de São Luís Maranhão. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau F-250 Zangadona Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Hey mamãe, cê tá bela, acho que sabes viver Olha como cê mexe, eu quero ter que conhecer Bala mais um pouco que eu gosto de te ver Me dá uma chance de chegar mais perto de você Desde pequeninita nos dizem o que fazer Como se eu te vestir o que parecem me falar Me conhece, cresci, pedi, enfim, medo de ser Canta liberdade pra sair no céu Esse é mais um projeto dele, Bate Baçal! E se realmente entende do assunto, ó Tem que tirar o chapéu desse cara aí O cara que revolucionou o som automotivo E faça a diferença até hoje Hoje vi te ampla, você é um crime De eu te deixar saber demais, baby, cê fica rara Que vá que tô gostando e não quero que cê pare Hoje vou deixar cê conhecer Só um papai Fogo e fogo é chama, vem me chama, que eu Bailando desfacito, desvesito, sou teu corpo Fogo e fogo é chama, vem me chama, que eu Bailando desfacito, desvesito, sou teu corpo DJ no arte, inigualável Fogo e fogo é chama, vem me chama, que eu Bate oder touchdown Não me chama, vem me chama, vem me chama, vem, vem me chama I can get it on my own Ooh, I'm independent I can do it on my own Ooh, I'm independent Ooh, I'm not too far from home I can do it on my own F-250 Zangadona O resto, é o resto Vamos nessa, Rony Zangadona F-250 Zangadona O pesadelo dos paredões De São Luís Maranhão Para todo o Brasil I can do it on my own Looking for all of the answers Are they over there Taking all my chances Is it even fair? Ooh, I'm at a disadvantage Doesn't mean that I can manage And all I need is just offended And I can get it on my own Ooh, I'm independent I can do it on my own Ooh, I'm independent Ooh, I'm not too far from home DJ Duarte F-250 Zangadona A vermelhona Que é um show Yeah, indecente Esa es donde la vez es mi no Se me gusta, mi boca se asusta Porque se quiere, pero te gusta Entiendo, no, no Yo me hago la pregunta Claro, voy a ser motivada Es la respuesta que nos gusta Escuta Pero pareciera que te asusta, me asusta Pero aunque estamos aquí los dos Vamos a equivocarnos otra vez Vamos a llevar eso, eso, eso Que para eso te hicieron las papas A cada día mucho no se evoca Y ahora miro no se aquí sin ropa Eso, eso, eso Que para eso te hicieron las papas Antes que seguíamos con los cines A mi me estoy tomando las paredes Pues esta smoking a tu semi-logging Lo trabajo en el tope en un piscino en top Con un club peligroso Es más que amable en todos No acusas que te hagas un micro No te la dan que se vacila No me gusta que no hay que para Cuando tengo aquí nadie sobra Pero yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso Nadie puso un movimiento poderoso Y lo del orgullo Con la mitad solo sube sernos otra vez Eh, eh, eh Eso que siento es maravilloso Nadie puso un movimiento poderoso Vamos a ponernos otra vez Eh, eh, eh ¡Suscríbete! 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 Tchau, tchau. 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 No meu som só toca DJ Duarte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este é o melhor repertório automotivo do Brasil. Se você duvida, aumente o volume, sinta a diferença. Porque ao vivo, é bem melhor. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ao nosso parceiro, o cara dos projetos mais inigualáveis do planeta. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 F-250 Zangadona F-250 Zangadona A Vemelhona Que é o show Então chegou o momento de trazer o passado de presente pra você. Bem-vindos Bem-vindos As marcantes do Inipama E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 DJ Duarte, inigualável. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Cause loving you is so true I just wanna hold you 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 We're gonna celebrate our love For all the people in the world We're gonna celebrate our love We wanna sing to the world 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 So, aumente o volume And prepare-se Once you find another place to stay Do you like another game to play Now it's time to gonna move around Take me over and hear the sound I want happiness as much for us I wanna try to choose to everyone Don't forget the promises you made You will love yourself and your brother Sun and love together Wherever we will go We'll be forever Wherever we will Sun and love together Wherever we will go We'll be forever We'll be forever Wherever we will Sun and love together Sun and love together É diferente, o que ao vivo é bem melhor O que é isso, Nietzsche? 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 F-250 Zangadona O resto... É o resto! O que é isso, Nietzsche? 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 Amém. Amém. Aliás, só toca marcantes que tocam você. Quem realmente viveu e vive até hoje fazendo a diferença no som automotivo. Muito prazer. Este sonho. Próximo. Se inscreva no canal We like to party, we like to party, we like to party, we like to party on the beach on the night, we like to party, cause it's summertime, cause it's summertime, cause the sun come on now I like to party, we like to party, we like to party, cause the sun come on now A Vemeliona, que é o show. A Vemeliona, que é o seu destino. 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 F-250 Zangadona 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 Fiesta 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 Vamos nessa Rony Zangadão F-250 Zangadona O Pesadelo dos Faredões de São Luís Maranhão Para para que No Brasil Tchau, tchau. Todos os dias son dias de fiesta, vamos a jogar en el sol, todos os dias son dias de fiesta, 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 fiesta. Todos os dias son dias de fiesta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É zangadona, então aumente o volume. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I need no money You don't know how much I love you You are everything I have you desire Te amo, te quiero, te do as sincero Without you I can't leave me Tell me that I'm hot, so hot Baby, you're my sweet spot Bad, bad, bad I want you in my head I'm hot, so hot Baby, you're my sweet spot Bad, bad, bad I want you in my head With you I need no money I'm sugar, you're my honey You are my million boy Million boy, million boy With you I need no money I'm sugar, you're my honey You are my million boy Come pay me like I'm your toy You don't know how much I love you You are everything I have in this life Te amo, te quiero, te do as sincero Without you I can't leave me Tell me that I'm hot, so hot Baby, you're my sweet spot Bad, bad, bad I want you in my head Hot, so hot Baby, you're my sweet spot Bad, bad, bad I want you in my head Não poderia ser diferente Os melhores Escolhe o melhor repertório automotivo do Brasil Porque aqui A mídia é em Irico Alave With you I need no money I'm sugar, you're my honey You are my million boy Million boy, million boy With you I need no money I'm sugar, you're my honey You are my million boy Come pay me like I'm your toy DJ do Hatch Inigualável We'll be right back in the video We'll be right back in the video Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.